Ok, iniciando mais um vídeo aqui no canal importante para a tua saúde, a gente vai falar de um estudo que foi publicado, um estudo que eu considero um estudo lixo, um estudo que mais confunde as pessoas do que realmente joga a luz da ciência para que as pessoas possam buscar a melhor saúde. Depois de tantos estudos apresentados aqui no canal sobre os benefícios da ingestão de ovos para a tua saúde, sai um estudo agora dizendo que se você comer meio ovo por dia, meio ovo com gema por dia, você vai aumentar o risco de morrer. Agora, vamos entender aquilo que eu falo, agora você que acompanha aqui no canal vai entender aquilo que eu já falo há muito tempo, por que que pessoas falam assim, Luciano, mas um estudo diz uma coisa, outro estudo diz outra coisa completamente diferente, a gente não sabe o que seguir, esse é o ponto importante, existem a maioria dos estudos, eles só conseguem mostrar o que? Associação, então vamos lá, gordura está associado a problemas do coração, ao infarto, mas isso não quer dizer que gorduras da carne, por exemplo, causam infarto, está associado. O ovo está associado por causa do colesterol a problemas cardíacos, está associado, isso não quer dizer que o ovo causa problemas cardíacos. É a mesma coisa o bombeiro, bombeiro está associado ao incêndio, isso não quer dizer que o bombeiro cause o incêndio. Agora, a grande maioria dos estudos, eles conseguem no máximo mostrar a associação entre uma coisa e outra. São poucos os estudos que tem o poder de comprovar, de mostrar causalidade, de mostrar que isso causa aquilo ou isso não causa aquilo. Que tipo de estudo é esse que consegue mostrar causalidade? Que tem esse poder, sendo que nem todos mostram causalidade, mas que tem poder para mostrar, tem. São os estudos randomizados, as meta-análises, quando faz uma análise do resultado de vários estudos, e também a revisão de estudos, que também vai pegar vários estudos, ver tudo que tem de resultado em comum para você chegar a uma conclusão. São só esses três tipos de estudos, de publicações científicas, que conseguem mostrar isso causa aquilo, isso não causa aquilo. O resto só mostra associação e mais confunde do que ajuda. Que tipo de estudo que mostra associação? Estudo feito em laboratório in vitro, que é diferente do nosso corpo, você analisar uma molécula em separado, é diferente de você analisar uma molécula no nosso corpo com toda a complexidade que o nosso corpo tem. Estudos populacionais, que é o que a gente vai analisar agora, nesse estudo que fala que o ovo aumenta a sua chance de morrer mais cedo, só mostra associação, e eu vou explicar porquê daqui a pouquinho, vai até o final desse vídeo, é muito importante para você. E, enfim, estudos feitos com animais, todos esses outros estudos que não sejam randomizados, meta-análise ou revisão de estudos, são estudos que no máximo mostram associação, mas não conseguem dizer isso faz isso ou isso faz aquilo, isso causa isso ou isso causa aquilo, ele não tem poder de mostrar comprovação. Então as pessoas se baseiam, muitas vezes, elas lêem que gema do ovo está associada à morte do coração, e ela já conclui que gema do ovo causa a morte do coração, uma coisa é muito diferente da outra, tá ok? E você vai ver, se você acompanha os vídeos no canal, você já sabe que colesterol é um protetor, que colesterol, né, ele é necessário, né, tudo, você tem que ter um equilíbrio de tudo isso daí, não da maneira como é publicado, segundo os estudos que a gente tem mostrado aqui, os estudos têm demonstrado isso, não é nem a minha opinião, minha opinião não vale nada, o que vale são os estudos e as evidências que eu mostro aqui, a opinião de um médico no YouTube não vale nada, a opinião de um YouTuber não vale nada, a opinião de um médico fora do YouTube não vale nada, a opinião de um cunhado não vale nada, a minha opinião não vale nada, o que vale são as evidências das nossas opiniões, e por isso que eu apresento as evidências aqui pra você, pra você ter segurança de que aquilo que está sendo dito aqui tem um embasamento científico, porque tem muita gente falando muita coisa na internet, mas muita coisa sem fundamentação científica, por isso que a gente mostra aqui as imagens, os prints dos estudos, pra você ter segurança nesse canal de que você está tendo o melhor pra tua saúde como informação, lembrando que não é o nosso objetivo substituir o trabalho do teu médico, substituir o trabalho do nutricionista, fazer esse trabalho que não é a nossa função, nossa função aqui é informá-lo, e com a informação você vai poder se proteger de equívocos que muitos médicos, pessoas comuns, nutricionistas cometem por apenas repetir aquilo que ouviram sem realmente analisar as provas científicas, o nosso canal é um canal de prova científica pra ajudar você a tomar a melhor decisão e também ajudar você a participar do seu tratamento, afinal de contas, é a tua saúde, um erro médico é algo que pode ser muito grave pra tua vida, então você tendo embasamento, você consegue participar junto com o teu médico pro melhor tratamento pra você, mas nunca estaremos aqui querendo substituir o trabalho de um profissional da saúde, ok? Então vamos ver o que esse estudo mostra, quais são as falhas desse estudo, pra você não sair acreditando nessas bobagens que publicam por aí, e deixando de se alimentar com algo tão nutritivo, tão valioso pra nossa saúde, que é o ovo, né, que a gente consome, enfim, o alimento mais completo que existe, legal? Vamos lá pros isaides então. Então vamos lá, vamos ver esse troço aqui, vamos ver o que que diz aqui essa matéria, que foi onde a gente foi pescar esse estudo que foi publicado e muita gente ficou, comer ovo, pelo amor de Deus, gente, vamos entender agora, vamos jogar luz nesse negócio, ver se tem sentido isso que foi publicado. Então tá aqui a matéria, comer apenas meio ovo com gema por dia pode aumentar o risco de morte. O título já é um absurdo, vamos entender por que que isso daqui é um absurdo, vamos lá. Sejam cozidos, fritos, mexidos ou na forma de omelete, os ovos estão no gosto da população de todo o globo. Mas uma nova pesquisa publicada na revista científica Plus One mostrou que comer apenas meio ovo por dia já aumenta o risco de morte em 7%, ainda deu uma porcentagem, tá? Vamos lá. Vamos entender então esse estudo, vamos começar a quebrar esse estudo porcaria que diz isso daí. O estudo, a equipe de pesquisa aplicou um questionário a mais de meio milhão de pessoas entre 95 e 96 e os acompanharam por cerca de 16 anos. Então vamos lá. Essas pessoas, durante 16 anos, participaram de um estudo respondendo um questionário que chegavam ou por e-mail, ou pelo correio, ou por telefone, pessoa perguntando, foi por um questionário. Então as pessoas, durante 16 anos, responderam o questionário. No meio dessas pessoas aqui, tem pessoas que responderam tudo direitinho, tem pessoas que não levaram o estudo a sério, tem pessoas que já estavam cansadas depois de 16 anos tendo que responder a mesma coisa. A pergunta que eu te faço é, um questionário enviado para meio milhão de pessoas consegue trazer confiabilidade a ponto de você dizer o seguinte, está aqui a prova de que o ovo causa 7% a mais de chance de morte? Porque a gente está falando de questionário, a gente não está falando de um estudo randomizado, onde você pega no hospital um grupo, ou pega realmente numa clínica um grupo de pessoas que comem ovo, algum grupo de pessoas que não comem ovo e depois compara o resultado desses dois grupos para saber quem saiu com mais saúde, quem saiu com menos saúde, quem se curou determinada doença, quem não se curou, quem piorou a saúde, quem melhorou. É muito diferente você comparar dois grupos do que você mandar um questionário para meio milhão de pessoas e esperar que essas pessoas se comprometam em responder esse questionário durante 16 anos com confiabilidade. você conhece várias pessoas, você sabe que tem pessoas que levam tudo a sério, são pessoas corretas e você sabe que tem pessoas que levam tudo na meia boca. Como que dá para você confiar no estudo e dizer que isso prova isso? A associação até consegue mostrar, mas como que você consegue dizer que está comprovado que ovo aumenta em 7% a sua chance de morte somente com estudo com base em questionário? Vamos lá, vamos continuar. Segundo o estudo, 129.328 pessoas que preencheram o formulário original morreram. Coisa normal, pessoas morrem, tudo bem? As causas de morte variam entre doenças do coração, cardiovasculares e câncer. Beleza! Vamos entender uma coisa aqui. Câncer, só para entender câncer. Efeito Varbor, algo que a gente já mostrou em estudos aqui no canal. Câncer, são dois pontos que o câncer, a célula cancerígena precisa para ela sobreviver. Glicose e insulina. Tudo aquilo que o ovo não provoca. Então já começa a ficar esquisito. Vamos lá, vamos continuar. Os pesquisadores perguntaram aos participantes quanto colesterol eles tinham como parte da sua dieta, além dos ovos. E descobriram que aqueles que tem 300mg adicionais de colesterol por dia, tinham 19% mais probabilidade de morrer nos próximos 16 anos. Pergunta que eu te faço. Você na sua casa, quando você come, imagine você por 16 anos tendo que medir quantos gramas de colesterol você come por dia, para você responder um questionário de um estudo que está ali na sua cabeça há 16 anos querendo saber tudo o que você come. Será que você faria isso direitinho e levaria a sério durante 16 anos? Olha só. É um negócio complicado. Noirinha, é complicado o negócio, hein? Mas vamos lá. Olha só. Os pesquisadores então perguntaram. Quanto que eles comem de colesterol? Quantos gramas? Como que você vai ter confiabilidade nisso, né? Mortes especificamente por câncer e doenças cardiovasculares aumentaram em 24% e 16% respectivamente. Agora, veja só. Os pesquisadores desse questionário perguntaram aos participantes quanto colesterol eles comem. E a gente está falando de doença cardiovascular e câncer. Mas não analisaram, por exemplo, se onde eles trabalham, eles ficam expostos a condições insalubres, respirando gases que são nocivos, se trabalham à noite, se dormem bem durante a noite, se vivem uma situação de estresse, se fumam, se bebem álcool, se vivem numa região com poluição extremamente alta, tudo isso envolve consumo de açúcar, consumo de refrigerante, idas ao fast food, consumo de glúten, começa a analisar produtos industrializados, ultraprocessados. Será que somente colesterol vai indicar se uma pessoa vai morrer por conta do ovo? Dá pra você botar a culpa no ovo se você desconsidera todos esses outros fatores que eu citei aqui? E esse estudo mostra que perguntou somente quanto colesterol que a pessoa consome. Ou será que eles pediram também pra pessoa medir os ml de refrigerante que elas bebem por dia? Ou de açúcar, quantos miligramas de açúcar é consumido por dia? Só por aqui você já vê que esse estudo ele não consegue provar nada. É um estudo porcaria, que acusa um alimento tão saudável e vai colocar o medo na cabeça dos desavisados de comer ovo, algo tão nutritivo e importante pra nossa saúde. Desconsideram tudo isso. Desconsideram todos os aspectos de vida, se a pessoa faz exercício físico ou não. Estão desconsiderando tudo isso e jogam a culpa na conta do ovo, como costumam jogar a culpa na conta da carne. E acabam não levando nada disso em consideração. Só por isso esse estudo já não vale nada em termos de dizer que o ovo causa 7% a mais de chance de morrer. É uma porcaria de um estudo. Vamos aqui ao estudo. Tá aqui o print da revista que publicou isso, a Plosmedicine. Tá vendo? Olha só. Imagina se você não soubesse disso? A importância que é esse conhecimento pra tua vida, pra tua saúde? Então faz o seguinte, pra você aproveitar todos os vídeos, não perder nenhum, inscreva-se agora no canal pra que o YouTube avise pra você todas as vezes que tiver um novo vídeo pra tua saúde aqui no canal. Beleza? Inscreva-se agora então e vamos lá pro vídeo. Consumo de ovo e colesterol e mortalidade por causas cardiovasculares e diferentes nos Estados Unidos. Um estudo de corte de base populacional, como eu já expliquei em vários vídeos. Estudo populacional consegue no máximo mostrar a associação. Ele não mostra a causalidade que isso, ele não comprova nada. Só mostra a associação igual o bombeiro tá associado a incêndio, mas não quer dizer que o bombeiro causa incêndio. Olha alguns pontos que eu separei desse estudo pra você. Se o consumo de ovo e colesterol é prejudicial à saúde, tá no estudo, hein? Se o consumo de ovo e colesterol é prejudicial à saúde cardiovascular e à longevidade, viver por mais tempo, isso é altamente discutível. Então o próprio estudo já tá dizendo que dizer que o ovo e colesterol é prejudicial à saúde, do coração e também é uma vida longa, é altamente discutível. Eles já estão colocando dúvida na própria evidência que, segundo eles, eles chegaram de que o ovo aumenta em 7% a sua chance de morrer. Os dados de estudos de corte em grande escala são escassos. Tá aqui também dizendo. São dados escassos pra dizer isso. Esse estudo teve como objetivo examinar as associações, não comprovações, da ingestão de ovos e colesterol com mortalidade por todas as causas, doenças cardiovasculares e outras causas na população dos Estados Unidos. O próprio estudo diz que ele quer mostrar associação, não comprovação. Só por isso, já não dá pra sair gritando por aí que ovo aumenta a chance de morrer, do jeito que foi publicada na manchada aquela revista e que assustou um monte de gente. Isso é uma irresponsabilidade no mínimo. Vamos lá. As limitações. O próprio estudo tá dizendo que é um estudo limitado. Olha só. As limitações do estudo, nosso estudo, né, segundo eles, incluem sua natureza observacional. Ele já mostra o seguinte. É um estudo observacional, através de questionário, então já é um estudo limitado. Também inclui uma confiança no autorrelato do participante, tem que confiar que a pessoa tá falando da verdade. E confusão residual. Tem um monte de confusão posterior com os dados indo desses questionários. O próprio estudo tá mostrando que ele é um estudo confuso. Apesar do amplo ajuste que eles fizeram para fatores de risco alimentares e de estilo de vida reconhecidos. Apesar de tudo que eles fizeram. É um estudo com confusão residual que precisa confiar no relato daqueles que preenchem o questionário e também limitações por ser um estudo apenas observacional. E tem médico que vai usar esse estudo, nutricionista que usa esse estudo, para dizer que o ovo faz mal. Por quê? Isso é analfabetismo científico, gente. Vamos lá. Nesse estudo, a ingestão de ovos e colesterol foi associada, associada, não comprovada, a maior mortalidade por todas as causas. É, a turma escreveu lá no questionário. Quem sacaneou no questionário também tá sendo levado a sério. Tá todo mundo colocando no mesmo balde aqui. Então, por todas as causas, causas, doenças cardiovasculares e mortalidade por câncer. O aumento da mortalidade associada ao consumo de ovos foi amplamente influenciado pela ingestão de colesterol. Agora, nós já mostramos várias meta-análises, revisões de estudos, incluindo estudos randomizados, que mostram que colesterol, nem mesmo o LDL, deveria servir de parâmetro para dizer que uma pessoa tem risco de ter um problema cardiovascular. A gente já mostrou aqui no canal, é só você assistir. Então, vamos lá. Olha o que o estudo diz. Nossas descobertas... Já tem uma mentira aqui, porque se o estudo só consegue mostrar a associação, ele não descobriu nada. Ele devia colocar aqui. Nossas associações sugerem limitar a ingestão de colesterol e substituir ovos inteiros por claras. Claras, que tem um valor praticamente nulo para a tua saúde. Substitutos ou outras fontes alternativas de proteína para facilitar a saúde do coração e a sobrevivência a longo prazo. Ou seja, um estudo confuso, um estudo que tem que confiar que a pessoa vai colocar tudo certinho no questionário. Mais de meio milhão de pessoas colocando tudo certinho no questionário. Vai confiar sim, viu? Ainda tem a coragem de sugerir para você não comer ovo com base em algo tão falho como é esse estudo. É um absurdo. E aqui, resumo do autor do estudo, né? Eu grifei aqui, depois se você quiser pausar o vídeo, você lê aqui, mas eu grifei esse ponto que é muito interessante. Existem evidências... O próprio estudo colocando. Existem evidências limitadas e inconclusivas, não concluiu nada, sobre as associações da ingestão de ovos ou colesterol na dieta com todas as causas de mortalidade por doenças cardiovasculares. Ô, Laurinha, você entendeu o que esse estudo está querendo? Eu não entendi nada. Não está muito. Primeiro ele fala que ele é confuso, que ele tem que confiar nas pessoas que vão preencher o questionário. Ele tem que... ele mostra tudo isso. Daqui a pouco ele fala assim, que com base em tudo isso, em toda essa bagunça do estudo, é para você não comer ovo, pelo menos não comer a gema. E depois fala que tudo isso, por causa do colesterol, e depois diz que não tem nada concluído que o colesterol cause mal. O que esse estudo está querendo além de confusão? Eu acho que confundiu a gente. Confundiu a gente, mas... O que ele estava confuso e confundiu a gente? Ok, eu não me confundi porque a gente tem estudado e quem está aqui no canal há muito tempo não se confundiu. Nossa, mas o que a gente ouvia, né, o tempo todo... É um absurdo. O que a gente ouve, e aí? Aham, está aí. Você está entendendo hoje o que é um estudo porcaria. É isso daqui. Que é o que confunde a maioria das pessoas. Isso é um estudo porcaria. Um estudo associativo. E quer dizer para você não comer ovo. Com base em nada. Com base em uma bolha de sabão. Que não se sustenta. E quer dizer para você, com base nessa porcaria, que você não deve comer ovos. É um absurdo. Sendo que tem muitas meta-análises, estudos randomizados, estudos clínicos feitos em hospitais. Né? Revisões de estudos, inclusive randomizados, que mostram que o ovo é o melhor alimento para a tua saúde. Então, gente. Sempre lembre-se desse vídeo. Quando você ouviu alguém falando. Ah, porque um estudo mostrou. Mostrou? Mostrou causa? Mostrou comprovação? Mostrou associação? Esse é um estudo que mostra só associação. E quer ainda dizer com base em associação? O que você deve comer ou deixar de comer. Mas não falou aqui se a pessoa bebe refrigerante, se a pessoa fuma, se a pessoa é sedentária, se a pessoa é obesa, se a pessoa vive num lugar poluído, se a pessoa é higiênica, se a pessoa vive estresse, se a pessoa não dorme bem. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas não se levou nada disso em consideração e botou a culpa no ovo. No mínimo, uma irresponsabilidade muito grande. E eles ainda chegam com base nessa porcaria e dizem o seguinte. Os médicos e legisladores devem continuar a destacar a limitação da ingestão de colesterol nas recomendações dietéticas dos Estados Unidos, considerando nossos resultados. Considerando os resultados da nossa bagunça. É isso. Eles querem ainda serem levados a sério. Não dá pra levar a sério isso daqui, tá ok? Então tá aqui um vídeo esclarecedor pra você. Eu vou continuar comendo o meu ovinho. Vou continuar comendo meus quatro ovos por dia. Cinco ovos por dia. Sem problema nenhum. Seja ele omelete, seja ovo cozido, seja um ovo fritinho ali no óleo de coco, enfim, na gordurinha do bacon. Seja lá o que for. Mexido pra direita, mexido pra esquerda. Eu vou continuar comendo ovo porque os estudos sérios, todos eles, mostram que realmente o ovo traz benefícios pra saúde e nenhum estudo na história conseguiu comprovar que o ovo cause qualquer problema pra nossa saúde. Mostrou um monte de associação, mas associação infundada. Legal? Então tá aí esse vídeo pra você. Aproveite. E se você for fazer um belo omelete com bacon, me chame que eu vou. Legal? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí